Tá chapadinha hein, tá chapadinha hein, tá chapadinha hein E onde é essa, olha onde é essa, olha onde é essa, olha onde é essa Olha a ondinha da mina, olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Olha a ondinha da mina, olha a ondinha da mina Olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Olha a ondinha da mina Olha a ondinha da mina Olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha O garotão fez essa nova pras meninas chapadinha Tá chapadinha, tá chapadinha, tá chapadinha E onde é essa? E onde é essa? E onde é essa? Olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Olha a ondinha da mina Eu não sei se é de lança de loló ou de balinha Garotão fez essa nova pras meninas chapadinha Trapadinha Trapadinha